Olá, essa é uma iniciativa da DET. Nós tiramos alguns momentos para pequenas conversas, para pequenas reflexões, tão importantes nesses momentos difíceis, pelos quais todos, de alguma forma, estamos passando. Eu estava aqui lendo esse livro, fundamental para todos nós, interessantíssimo, que se chama O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, A Mediunidade Iluminada, de Chico Xavier. No capítulo 2, nós temos um subcapítulo chamado Iluminação, Necessidade da Iluminação. E eu queria falar brevemente sobre duas dessas questões. A de número 218, a primeira dessa sessão, quando é perguntado a Emmanuel, a propaganda doutrinária para a multiplicação de seguidores é necessidade imediata do Espiritismo? Emmanuel responde, de modo algum. Tão interessante só esse começo? De modo algum, não é essa a necessidade do Espiritismo aumentar os seus seguidores. A questão é grande, eu queria apenas registrar um pequeno trecho, quando ele diz, a necessidade imediata é o conhecimento e aplicação do Evangelho naqueles que já se encontram nas fileiras do Espiritismo. O trabalho de cada um é a iluminação de si mesmo. Continuando o assunto, nós vamos ver uma questão fundamental também, a de número 220. Quando é perguntada a seguinte questão, há alguma diferença entre crença e iluminação? Tão interessante isso. Nós, muitas vezes, achamos que uma e outra são a mesma coisa. Especialmente nós que viemos para o Espiritismo, para essa bendita doutrina no meio da encarnação, Muitas vezes temos a tendência a achar que já nos iluminamos porque agora cremos. Emmanuel, na sua correção, no seu didatismo, nos fala da diferença. Nos lembra que não basta crer. É preciso um segundo passo, um passo muito mais trabalhoso, o passo da própria iluminação. Diz ele assim, eu vou ler também um pequeno trecho. É por essa razão que os Espíritas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, mas precisam buscar a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Então, é tão importante isso, nós sermos capazes de fazer essa diferença. Não basta crer, é preciso se iluminar. Não basta crer, é preciso se trabalhar. Para isso viemos tantas vezes, para isso ainda viremos tantas outras vezes, para esse trabalho íntimo, esse trabalho que não se dá de uma hora para outra, esse trabalho que vai ainda ser necessário por inúmeras encarnações. Nós estamos submetidos ao currículo de aprendizagem da Escola Terra. Nós precisamos valorizar todas essas experiências que nos chegam, porque são elas que preparam os nossos tesouros de sentimentos e pensamentos que precisam ir se melhorando, se espiritualizando, se tornando a cada dia mais cristãos. Cada período da vida nos traz experiências das quais retiraremos tudo o que necessitamos para trabalhar o nosso equilíbrio, a nossa evolução, a nossa iluminação. Para isso viemos tantas vezes, para isso estamos aqui mais uma vez. E muitas vezes, nas horas difíceis, nós nos cremos sós. Muitas vezes, nas horas difíceis, nas horas em que mais podemos aprender, nós achamos que estamos sós. Por engano, há sempre alguém que nos acompanha. Talvez essa seja, de forma concreta, a maior demonstração da misericórdia divina. Nunca estamos sós, por mais que possamos ter essa ideia. Há sempre alguém que chora conosco, embora não lhe percebamos a presença, que faz silêncio e passa com descrição pelo nosso caminho, que vai iluminando as nossas horas com misericórdia, com amor, com orações que vêm até nós sob forma de estrelas sutis, a nos aliviar a carga, a nos iluminar a estrada da vida. Nada nos exige, nunca nos julga, nunca nos condena, faz espaço para que nossa encarnação vá se tornando mais livre, mais autônoma. A alegria dele é a nossa alegria e tudo faz para nos ver felizes. Superemos as nossas dificuldades em todos os momentos e possamos alimentar a necessária gratidão a Deus. Gratidão ao nosso Pai Maior, que é amor, que é caridade, que é benevolência e que é perdão. Lembremos-nos disso a cada momento, especialmente nos momentos difíceis que estamos aqui, não para viver as experiências que gostaríamos, mas as experiências que são necessárias para a nossa iluminação. A cada dia, quando levantamos da cama, até a hora em que voltarmos a ela à noite, uma série de experiências nos chegarão. Nós as viveremos de forma mais ou menos lúcida, com a doutrina, costumamos ter um pouco mais de lucidez, sabendo que tudo, absolutamente tudo que nos acontece, é oportunidade de crescimento, é oportunidade de exercitarmos uma fala, um olhar, um gesto, que vão se sublimando, que vão se elevando, para que possamos fazer a única tarefa que viemos fazer, a nossa iluminação. Nos liberar a cada dia da indiferença pelo sofrimento do outro. Entender que todo sofrimento que há sobre a Terra é um sofrimento que merece compaixão, que merece acolhimento. levantar o nosso ponto de vista, ter pontos de vista cada vez mais elevados, sabendo de tudo que nos ensina a bendita doutrina espírita. Estamos aqui mais uma vez, já estivemos tantas vezes, pela nossa dificuldade ainda de amar a tudo e a todos, sabemos que viremos ainda muitas outras vezes, mas que agora, um pouco mais lúcidos, possamos nos dedicar à nossa iluminação. É preciso mudar, é preciso agir diferente, é preciso rever aquelas nossas visões erradas e antigas acerca das pessoas, dos fatos e da própria vida, que dão origem aos preconceitos e nos impedem de evoluir. Aproveitar tudo o que nos acontece. Saber que nas pequenas e nas grandes escolhas que fazemos, estamos tornando o nosso caminho em direção a Deus, mais leve, mais fácil de ser trilhado, ou mais difícil, ou mais doloroso. Sempre caminharemos, sempre iremos em direção a Deus, mas agora, focalizando o que deve ser focalizado, a nossa iluminação, talvez possamos caminhar de forma mais leve. Sabemos agora que estamos aqui na escola chamada Terra, que estamos aqui para mudar tudo o que for de vibração inferior, que alimentamos em tantas encarnações no nosso ritmo. Sabemos que tudo o que nos acontece só vale a pena se, junto com essa experiência, tivermos aprendizagens realizadas. Essas aprendizagens são sempre aprendizagens que vão nos tornando mansos e pacíficos, que vão elevando o nosso olhar sobre tudo e sobre todos e nos fazendo, a cada dia, um pouco mais cristãos. Estamos agora, nesses momentos, de provas coletivas, de provas tão pesadas, tendo a bendita oportunidade de tirar de nós um traço tão antigo que Santo Agostinho já revelava, o traço triste da indiferença. Para isso, as provas coletivas vêm. Vamos aproveitar, vamos tirar de nós a indiferença, vamos alimentar em nós a compaixão, o acolhimento pela dor do outro, seja o outro quem for. Agradeçamos a Deus. vejamos tudo como alunos que, se sabendo ainda, com tantas dificuldades, já têm a vontade sincera de aprender. Renovemos o nosso ânimo a cada dia. Renovemos a nossa disposição de aprender com as experiências. Lembremos que são essas as experiências que vão alimentar os tesouros de novas formas de pensar, de agir e de sentir. Oremos um pouco mais, confiemos em Deus, lembremos diariamente que Deus é quem sabe. Deus não erra, Deus não improvisa, e absolutamente todos nós caminhamos por todas essas encarnações, benditos e guiados pela misericórdia divina. Vai ficando mais fácil renovar os nossos ânimos. É preciso darmos esse testemunho. O testemunho que nos é pedido agora é o testemunho de alunos que sabem que precisam aprender e que toda a aprendizagem só acontece realmente quando há mudança verificável. Vamos mudar. Vamos mudar sentimentos, pensamentos e ações. Esse é o grande momento, essa é a grande oportunidade. Vamos testemunhar a nossa crença em Deus. Vamos ser testemunhos, como Jó na sua época foi, de que sempre, absolutamente sempre, acreditamos na bondade divina e em sua sabedoria. Que possamos diariamente renovar o nosso ânimo. Que sigamos aceitando, recebendo as experiências que nos chegam e sempre, absolutamente sempre, sendo gratos a Deus. porque hoje estamos vivendo essas experiências benditos pela doutrina espírita. Essa doutrina que é luz, que é amor, que é caridade, que diminuindo a nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais, nos dá as ferramentas necessárias necessárias para esse novo fazer. Para esse fazer que liberto de uma série de dificuldades, esse novo fazer em que carregamos já a nossa humildade que vai sendo trabalhada, nos abre para novos pontos de vista. agradecidos a Deus, agradecidos ao nosso Espírito protetor, que está sempre conosco. Lembrarmos sempre que a solidão é pura ilusão, que esse ser está conosco sempre, sem nos julgar, a nos ajudar, a nos acolher. sigamos firmes a cada dia, a cada sol que vemos nascer, que possamos fazer os exercícios necessários e reafirmar no nosso íntimo Deus é quem sabe. Agradecer sempre que possamos caminhar. Legenda Adriana Zanotto